G1 Rodo Ré Olha o trem Olha a troca de dinheiro que eu tenho, um ponto, mais dinheiro que eu estava tendo, 38 segundos, 35 pontos, 34, 33, 32, os votos acertaram quantas? иться ! e os meus não estavam! olha, exercício sujo, 38 pontos, 38, 17 pontos, 36, 15 e 12, nós vamos começar a grama em chaos! Um, dez, nove, dois, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, acabou! Passou! Calculando o tempo, calculando o tempo, e assim, coitando o mundo, já cresce, meu Eu não duvido não, porque eu vou atacar na minha cara, eu vou achando os três, saindo! Leque, não sai, Leque, ó! Pronto! Vai pegar um de parado, vamos, um de parado! Espreguiçai isso! Vai, vai, vai! Calma! 플러스 Sai, saí! Nossa, agora vai o atúnco. Como se a bola fosse atravessar a grade. Olá, Diego, Pedro, Sonic! Estão narrando o jogo, mas está tudo atrasado. Não tem problema, não. Vai comer aí, cara. Os pensaram que estão se divertindo. Estão me encantando. Estão me encantando. Estão se divertindo, estão me encantando, estão jogando. Já começou a andar de novo. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 5, 4, 3, 2, 1!